Sete horas e oito minutinhos e agora vamos abrir espaço para a bronca da comunidade. Atenção, moradores do barri Cidade Nova, na Zona Norte, reclamam de um esgoto totalmente a céu aberto. A nossa repórter Selma Souza, atendendo aí o clamor da comunidade, foi ouvir de perto essa situação. Põe aí na tela do Balanço Geral. Rua A, bairro Cidade Nova, Aracaju, Sergipe. A nossa equipe veio até aqui para acompanhar de perto um drama que a comunidade tem sofrido há quase três meses. Um esgoto que estourou e tem tirado o sono de muita gente. Isso por conta do mau cheiro e dos diversos transtornos que tem causado para a comunidade. Muitos idosos, crianças, inclusive tem até gestante que mora em frente a todo esse esgoto. Josenilda Santos. Vamos explicar então para o público de casa quanto tempo que vocês vêm sofrendo com essa situação e como é que tem sido o dia a dia de vocês aqui. Então, meu nome é Josenilda e sempre acontece de ter esse problema desses esgotos estourar. Só que a gente já está com esse problema desde setembro, vai fazer três meses. Só que a gente não estava mais suportando e acionei para o Imur, para ele nos ajudar a vir desentupir esses esgotos. Porque é um mau cheiro que ninguém suporta, incomoda muito, fora os mosquitos e fora as doenças que podem contribuir para os moradores aqui. Até agora nenhum equipe veio resolver? Não, e sempre quando eu ligo para eles, aí eles informam que ainda está dentro do prazo, que é 30 dias. Só que quem está sentindo realmente a realidade somos nós, né? Então, por isso que eu estou sempre ligando e foi que eu acionei vocês para ver se vocês poderiam reforçar a ajuda para a comunidade aqui que está nessa rua, que está no sufoco. Inclusive você está grávida, né? Quanto tempo, quantos meses? Eu estou com dois meses de gestação. Precisa ter, né? Uma rotina tranquila para poder viver. Exatamente, com certeza. E fora que, às vezes até a madrugada é um cheiro horrível que você se sente até mal, né? Então, eu faço o apelo para que vocês, juntamente com a equipe, possam nos ajudar aqui. Agora, quando é que foi protocolado, José Nilda, né? Esse chamado para o Imur? Então, foi dia 3 de novembro, né? E o protocolo está, no caso, em meu nome, né? José Nilda. Porque eles me deram até o número, só que aí eu acabei não sabendo onde está. Mas sempre quando eu ligo, eu dou o meu nome, ele já sabe a data que eu entrei em contato. Enquanto isso, a comunidade fica aí com esse prejuízo e tanto na porta de casa? Sim, com certeza. Complicado, de fato. Inclusive, quando esse esgoto, ele enche, a comunidade precisa fazer barricadas para que essa água não entre dentro de casa. É o caso do seu Paulo, porque bem na sua porta, né, seu Paulo? Está complicado. É isso mesmo. A gente põe a areia aqui direto, porque senão a água vem e enche aqui e fica todo aquele mau cheiro. E manhãzinha ninguém aguenta. Acorda com mau cheiro, para almoçar, está triste, cara, aqui. Muito triste. E as crianças, hein, como é que faz? Porque deixa até de brincar, né? Deixa, sim, tá. Aqui é um dazer muito bom para as crianças, mas no momento não dá. Porque as crianças não vão andar numa sujeira dessa aqui, numa sujeira dessa. É uma covardia, cara. O que você espera em seu Paulo? Espere que alguém tenha uma previdência e faça isso, cara. Não sei quem. A gente chama aí, um passa para um, passa para outro e eu não sei qual é a verdade aqui, cara. Não, não sabe. Obrigada pela sua participação. Essa é a bronca, então, da comunidade, viu? Esse esgoto que já vai fazer aniversário de três meses. Está complicado, de fato, para os moradores aqui da Rua A, no bairro Cidade Nova. Selma Souza, para o Balanço Geral. Obrigada, Selma. É uma situação absurda, esses problemas se repetem. E eu percebo que não há um planejamento para que essas desobstruções sejam realizadas frequentemente. Então, as comunidades precisam procurar TV Atalaia, precisam procurar o Balanço Geral para resolver algo que é básico. Como o próprio nome diz, é saneamento básico. Então, eu percebo que muitas vezes falta planejamento e fiscalização desses serviços que precisam ser realizados. Nós procuramos a empresa municipal de obras e urbanização, que informou que a unidade operacional já tem conhecimento da demanda. Ora, se tem conhecimento da demanda, está faltando o que para resolver? Está faltando o que para estabelecer prioridade? Saneamento básico é saúde para a população. Idosos, crianças, gestantes sendo submetidas a esse tipo de vida, ali com esgoto a céu aberto. E ainda hoje, a Imurbi, após a nossa cobrança, diz que será feita a desobstrução, caso seja na rede de drenagem. A Imurbi informou ainda que o telefone 3179 está à disposição da população. É 3179-1619, mas veja bem, esse número está à disposição da população, mas foi dito aí. A gente acabou de ouvir a comunidade falando que liga várias vezes para a Imurbi, o serviço não é feito. Um órgão empurra para o outro órgão e a comunidade fica à mercê. Aí, aqui, a gente tem que dar voz para essas pessoas para que o serviço público, ele seja levado a sério. É papel do serviço público. Criem uma planilha, façam um planejamento, mas não enfrentem aí essa demanda com tanto descaso. Essa demanda do saneamento básico precisa ser encarada com mais seriedade. É isso que eu vejo sinceramente falando.